Ela é talarica descarada, que se faz de amiga e tá de olho no que é teu Liga pra ela e fala assim ó Ela é talarica Ela é talarica Ela tá de olho no teu pai, fingindo ser tua amiga Ela é talarica Ela é talarica Fingindo ser tua amiga Ela é talarica 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 Nossa larita é pra lá, nossa larita é pra lá Nossa larita é pra lá